Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Acelerato Podcast. E hoje a gente vai entrevistar o Alex Duarte, que é Head de Vendas do Acelerato, para a gente falar um pouquinho sobre como o Acelerato vem ajudando e ainda pode ajudar muitas empresas do varejo brasileiro. A gente está vivendo um momento bastante diferente no sentido de que muita gente, muitas empresas que não tinham home office agora estão utilizando bastante essa modalidade de trabalho nos supermercados, que a gente tem bastante contato na BlueSoft, a gente percebe que é um setor que geralmente não fazia tanto home office, mesmo no setor administrativo, mesmo para os compradores, mas que para poder proteger os colaboradores, muitas empresas começaram com esse movimento de trazer algumas das áreas para trabalhar de casa e muitos estão reportando boas experiências, mas também, Alex, isso traz novos desafios, porque quando está todo mundo trabalhando na mesma sala, no mesmo ambiente, é muito fácil você de repente entrar na sala de alguém para conversar, para tirar uma dúvida, fazer uma ligação rápida. Quando está todo mundo trabalhando de casa, eu acredito que as ferramentas de colaboração se tornam ainda mais importantes. Como é que você enxerga o Acelerato nesse cenário para o varejista? Como é que o Acelerato ajuda um supermercado, um varejo a trabalhar melhor nessa situação em que está quase todo mundo trabalhando de casa? Oi, André, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. É um prazer falar do Acelerato, é uma ferramenta que vem ajudando bastante o ramo varejista. E nesse momento agora que nós estamos passando, com toda essa pandemia, o Acelerato vem se tornando uma ferramenta essencial para a operação dos nossos clientes. Até para quem não conhece a fundo o Acelerato, o Acelerato é uma ferramenta de helpdesk, uma ferramenta que gerencia tickets e, através desses tickets, ela controla os processos dos ramos mais variados. E, obviamente, o Acelerato, por ser um dos produtos BlueSoft, ele acaba atendendo também o nosso outro produto, o RP, os nossos clientes de varejo. E, dentro dessa perspectiva, já ajudava bastante as áreas administrativas dos supermercados. Então, nós temos a área de tecnologia, que recebe demandas das lojas. Nós temos a demanda de manutenção, onde os equipamentos e áreas que estejam precisando, elas solicitam toda essa demanda através do Acelerato. Até para a área de RH. Nós temos hoje clientes que têm mais de mil funcionários e todos eles precisam demandar. Solicitações de férias, pedidos de benefícios, todas essas tratativas, elas podem estar associadas a demandas dentro do Acelerato. O Acelerato vai ter como objetivo organizar melhor esse atendimento. A gente conseguir controlar essas demandas, saber se elas estão sendo feitas da forma correta, da forma como têm que ser executadas. O Acelerato permite que você tenha configurações e parametrizações que vão ajudar nesse controle. Então, tudo aquilo que a gente consegue, que a gente recebe pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, aquilo está descentralizado, ele não tem controle, André. Então, o Acelerato vai ajudar a melhorar esse processo. Com toda essa pandemia que ocorreu agora, o trabalho home office, ele se tornou muito mais presente dentro, principalmente dentro das capitais, onde forçadamente as empresas precisaram adaptar o seu trabalho para dentro de casa. Os funcionários agora, eles têm que se organizar a uma nova rotina, a uma nova estratégia de trabalho, e é um desafio também para as empresas conseguirem controlar e administrar todo esse pessoal. O Acelerato está sendo uma ferramenta fundamental para os nossos clientes. Através do Acelerato, nós conseguimos, de forma bem simples, André, administrar os tickets, saber onde as demandas estão, qual o tempo que elas estão sendo executadas. Nós conseguimos saber o tempo de natividade dos usuários. Nós conseguimos determinar até o horário de trabalho dele dentro da ferramenta. O Acelerato, ele consegue determinar o início, o start do trabalho. A gente consegue apontar as horas de trabalho e, consequentemente, a gente tem uma gestão mais assertiva. Então, dentro dessa perspectiva de home office, que está se tornando muito presente, o Acelerato, ele tem ajudado constantemente nossos clientes. Muitas vezes surge aquela dúvida, né? As pessoas estão de casa e aí, até para o próprio gestor, saber, as pessoas da minha equipe, né? Quem está atuando em que atividade, né? Quanto tempo dedicou para essa atividade? E uma das coisas que eu vejo que é bem interessante é essa possibilidade que o Acelerato dá, de uma forma bem simples, de conseguir entender cada pessoa de uma equipe, né? No que que ela está trabalhando e em que etapa daquele trabalho que ela está, quanto tempo ela já levou, né? Quanto tempo já consumiu aquela atividade? Então, fica muito fácil para um gestor conseguir rapidamente entender como é que está o trabalho da sua equipe, no que que cada pessoa está trabalhando nesse instante, né? Então, isso torna tudo muito mais rápido do que ter que, por exemplo, por WhatsApp, perguntar para cada um como é que está o trabalho, receber de volta, sincronizar tudo isso. Então, são coisas muito interessantes. Eu queria puxar um pouquinho também, né? Eu acho muito legal que você já deu alguns exemplos de casos de uso do Acelerato, como ele permite que sejam criados diversos workflows, processos. Ele pode ser usado em vários setores aí do varejo, do supermercado. A gente já viu alguns exemplos que você citou bem comuns, as lojas abrindo chamados na central, seja para equipamentos, para dúvidas de sistemas de tecnologia. Mas uma coisa que também vejo que pode ser uma oportunidade, e a gente tem visto os clientes pedirem cada vez mais, é como o Acelerato pode ser utilizado para suportar a operação de e-commerce. O fato de a gente estar todo mundo também com um certo medo de sair de casa, se protegendo dessa questão toda da pandemia, fez com que muitos consumidores conhecessem o canal online. Muita gente que tinha algum tipo de preconceito, de aversão, ou até mesmo que gostava de ir fisicamente na loja, fazer suas compras, tocar os produtos, nesse momento estão optando por comprar por e-commerce. E muita gente que está comprando pela primeira vez agora por e-commerce, e tiver uma boa experiência, eu tenho certeza que vão continuar, mesmo que não exclusivamente, mas vão continuar usando esse canal em suas vidas, mesmo depois que essa pandemia toda passar. Então tem sido uma grande oportunidade para os varejistas de explorarem o canal online. A gente aqui na Bullsoft, Alex, teve uma experiência muito interessante, porque foram dezenas de novos e-commerce que a gente colocou no ar aí em pouquíssimas semanas. Muitos que estão fazendo pela primeira vez, estão fazendo click and collect, estão fazendo drive, estão fazendo delivery completo, entregando na casa dos consumidores. E esses consumidores muitas vezes têm dúvidas, têm perguntas, quer dizer, querem mandar um e-mail, querem se comunicar com a empresa, e a empresa muitas vezes também não está preparada para receber essa demanda toda desses clientes. Como é que o acelerato pode ajudar também no atendimento ao consumidor? O acelerato tem uma característica, André, de facilitador do ponto de vista do nosso cliente. Então, o supermercadista hoje, que atende o cliente dele, ele vai poder disponibilizar através do acelerato alguns canais de atendimento. Então, simplesmente no e-commerce, através do acelerato, ele pode disponibilizar um formulário de abertura para dúvidas frequentes, para um serviço de atendimento ao cliente. Ele pode disponibilizar também um e-mail, que ao ser enviado, ele vai se transformar em um ticket dentro do acelerato. Mas a gente poderia falar que isso simplesmente poderia cair em uma caixa de e-mail. Seria simples também de atender. Mas diferente, o acelerato, ele consegue determinar prazo de atendimento. Você consegue gerir a sua equipe de uma forma mais otimizada. Pelo e-mail, você perde a rastreabilidade, você não sabe se o seu cliente está satisfeito ou não, se ele está sendo atendido em um tempo hábil. É comum nos e-commerce nós darmos prazos de atendimento pra retirada, pra separação do produto dele. O acelerato, ele vai conseguir manter essa dinâmica de tempo, de prazo, junto. E o gestor, ele vai ter essa visão facilitada dentro do acelerato também. Outra característica importante é que dentro dessa perspectiva de pandemia, nós temos também uma característica de controlar melhor esse processo do ponto de vista do supermercadista. Pra isso, nós temos um produto dentro do acelerato, nós chamamos de acelerato audit. Ele vai permitir você criar checklists bem simples, que você pode pontuar ali um padrão de qualidade pra operação, se tudo está conforme tem que estar na hora que a loja abrir pra começar a fazer aquela operação de e-commerce. Se os protocolos de saúde, que tem que ser cumpridos, eles estão sendo cumpridos da forma correta. E o acelerato, ele vai dar essa visão pro gestor. Além de uma clareza dentro da operação, de você conseguir ter as pessoas de forma bem facilitada e sendo controladas, né? De longe. Você não precisa estar presencialmente pra poder ver se tudo está feito da melhor maneira. E um ponto bem importante dentro disso é a gente saber a satisfação do cliente, né, André? O acelerato, ele é o final de cada atendimento, né? Ele manda uma pesquisa de satisfação personalizada, onde a gente consegue ali perguntar de forma bem específica. Você está satisfeito com a sua entrega? Você está satisfeito com o padrão de qualidade do atendente? Ele foi cordial com você? Os produtos chegaram pra você de maneira adequada? Então, isso é importante pra você manter a sua qualidade e você ficar sem saber porque que, de repente, aquele cliente parou de comprar na sua loja. Perfeito. E até essa questão do e-mail, né, que você comentou, pode se tornar até um aliado, né? Porque o acelerato permite que o cliente, o consumidor envia um e-mail e esse e-mail automaticamente já se transforma num chamado dentro do acelerato. E à medida que os atendentes vão respondendo no acelerato, a resposta chega também por e-mail com uma resposta pro consumidor. Então, pro consumidor, isso tudo fica imperceptível, né? Quanto faz se ele vai entrar no portal web do acelerato ou se ele vai enviar e-mails, mas ali por detrás dos panos, né, dos bastidores, os atendentes estão utilizando o acelerato, sabem qual a prioridade, sabem quanto tempo eles estão levando pra atender, sabem o que devem ou não fazer primeiro, em que etapa do processo que isso tá. E quando a gente vê, né, os varejos utilizando o acelerato pra vários canais, isso que eu acho muito interessante, porque ele acaba se tornando também uma grande solução de triagem, né? Então, você pode ter ali o seu e-mail currículos arroba meusupermercado.com e conforme as pessoas vão enviando currículos, isso automaticamente já cai pro setor de RH poder endereçar, você consegue medir quantos currículos foram recebidos, quantos foram analisados, quantos foram declinados, quantos chegaram pra uma entrevista, a mesma coisa, você pode ter um canal pra atendimento de fornecedores, pode ter um canal pra atendimento de consumidores, então, fica bem flexível pra que todos os pontos de contato ali do supermercado, do varejo, sejam mapeados no acelerato e que os processos sejam definidos de acordo com a necessidade ali de cada varejista. Em relação à customização, né, dessas funcionalidades todas, porque cada empresa tem um processo um pouco diferente um do outro, pode precisar de obter informações, né, nessas interações com as áreas, com os consumidores diferentes pra ficar armazenadas ali nas demandas, né, como é que o acelerato lida com isso e se ajusta às necessidades mais particulares de cada organização? Interessante a sua pergunta, André, porque ao longo desses anos a gente vem percebendo essa necessidade dentro do supermercadista, tá? O varejo, ele é um sistema complexo de áreas administrativas e cada uma tem a sua particularidade de atendimento, né? Não só a área de supermercadista, como outras empresas que a gente atende também. Então, a gente desenvolveu o acelerato e a gente vem desenvolvendo ele ao longo do tempo pra que ele consiga se adaptar à necessidade de cada área, né? E como a gente chega nesse objetivo? Hoje nós temos um workflow complexo, que é uma sequência de etapas única pra cada área. Então, ele vai escolher por onde o processo dele deve passar. A gente tem um catálogo de serviços, que são as categorias. Então, hoje, através de gatilhos simples que nós configuramos, o acelerato, ele já direciona, através da escolha daquele serviço, qual área vai receber de forma automatizada. Isso já com o tempo de atendimento, já com o fluxo adequado pra aquele tipo de atendimento e até a nível de qual analista, qual a pessoa naquela área que deve resolver aquela demanda recebida. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue criar como se fosse mesmo um centro de serviços compartilhados. O varejista, ele se encaixa perfeitamente, justamente por essa característica de ter várias áreas de atendimento, né? Então, citando até alguns exemplos, nós temos clientes hoje que têm uma demanda, por exemplo, de quando o caminhão, ele chega com a mercadoria. E aí, ele precisa de uma aprovação da área lá fiscal pra essa mercadoria chegar e ser recebida. Então, através da portaria, eles abrem um atendimento dentro do acelerato que vai passar por esse workflow, vai chegar na pessoa que tem que executar e analisar a nota fiscal e vai dar o aceite e liberar o caminhão pra recebimento. Essa é uma característica. Outro cliente nosso, ele utiliza na área de RH pra solicitação de férias, por exemplo. Quando o funcionário, ele escolhe que ele quer solicitar umas férias, o acelerato, ele já abre campos personalizados mostrando pra ele qual é o tipo de férias que você quer. Você quer 20, vende 10, você quer 30 dias. Qual o período que você quer tirar férias? E aí, aquilo vai pra área de RH fazer a análise e a aprovação das férias dele. Possivelmente, até pro gestor dele fazer a aprovação dessas férias. É um processo comum dentro aí das características de varejo. Muito bom. E quais são os principais relatórios ou ferramentas gerenciais pro time de gestão conseguir analisar como é que tá indo todo esse trabalho e como que estão fluindo todos esses workflows dentro da organização? Hoje, pelo sistema de SLA que nós implementamos no acelerato, ele consegue determinar dentro da faixa de horário qual o prazo de atendimento. E hoje, no nosso dashboard, a gente já tem isso pronto. O SLA, tudo que tá dentro do prazo, tudo fora do prazo, ele já contabiliza os últimos sete dias de tudo que foi aberto e finalizado. Você tem isso muito facilmente pra saber se o seu time tá dando conta. Os gestores, eles já estão associados aos indicadores das áreas que eles pertencem. Então, quando você entra no acelerato, ele já te mostra um painel com o que tá acontecendo na área ou áreas que você gerencia. Os indicadores que o acelerato já permite ter é tempo de atendimento por etapa, pra você saber onde tá o gargalo dentro daquele processo. Produtividade, pra você saber quanto aquele analista atendeu dentro do prazo, fora do prazo, qual tempo que ele fica esperando pra dar o próximo passo naquele atendimento. Nós temos já chamados concluídos, onde ele mostra qual dia que foi aberto, fechado, o serviço que mais foi executado dentro daquela área, qual o lead time, que é um termo que a gente usa na tecnologia, pra medir qual espaço de tempo que realmente aquele analista trabalhou dentro daquele atendimento. Então, são alguns dos vários indicadores que a ferramenta hoje possibilita ter pra você gerenciar facilmente. E o mais importante disso tudo, André, no ramo do varejo, é que você, como diretor geral dessa corporação, vai gerenciar todas as suas áreas num lugar só. Você vai ter uma visão macro de toda a tua operação acontecendo. Espero que a gente tenha conseguido dar aí um bom overview, né, pra quem tem interesse em saber como o acelerato pode ajudar aí uma organização, um varejo, um supermercado. A gente tem muitos cases diferentes de clientes, cada um utiliza de uma forma um pouco diferente, mas a gente tem uma satisfação muito grande de ver que o acelerato vem ajudando cada vez mais empresas aí a organizarem e gerenciarem os seus processos, né. E Alex, quem quiser saber mais informações, quem quiser conhecer o produto, ver uma demonstração, como é que pode entrar em contato aí pra poder conhecer mais? Legal, André, obrigado aí pela oportunidade, foi muito interessante esse bate-papo. Espero aí que o pessoal tenha gostado aí do conteúdo, tá? Pra quem quiser saber mais sobre o acelerato, pode procurar a gente no nosso site, é www.acelerato.com ou manda e-mail pra contato arroba acelerato.com Valeu, um abraço. Excelente, obrigado Alex mais uma vez aí pelo bate-papo, espero que você tenha gostado, você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente vai estar constantemente criando novos conteúdos, entrevistando clientes e mostrando como que o acelerato pode ajudar você e sua organização a serem mais produtivos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Música 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 Música